Quais grandes corporações não existirão mais daqui a 20 anos? Prever quais grandes corporações não existirão mais daqui a 20 anos é extremamente difícil, pois envolve uma série de fatores incertos, incluindo mudanças econômicas, tecnológicas e de mercado. O cenário empresarial é dinâmico e sujeito a mudanças rápidas, e muitos fatores podem afetar o sucesso ou a falência de uma empresa ao longo do tempo. Dito isso, é possível especular sobre algumas tendências que podem impactar certas indústrias ou empresas nos próximos anos. Por exemplo, a evolução tecnológica e a disrupção digital podem ter um impacto significativo em empresas de setores tradicionais que não conseguem se adaptar às mudanças. Empresas de mídia impressa, varejo tradicional e setores dependentes de combustíveis fósseis são alguns exemplos que enfrentam desafios significativos. Além disso, mudanças no comportamento do consumidor e nas preferências podem levar ao declínio de certas empresas. Por exemplo, empresas que não se adaptam à demanda por sustentabilidade ambiental. Produtos mais éticos e tecnologias mais limpas podem enfrentar dificuldades em atrair clientes no futuro. No entanto, é importante ressaltar que grandes corporações muitas vezes têm a capacidade de se adaptar, inovar e diversificar seus negócios para enfrentar os desafios em evolução. Muitas empresas também investem em pesquisa e desenvolvimento para se manterem competitivas e relevantes. Em resumo, prever quais grandes corporações não existirão mais daqui a 20 anos é altamente especulativo e incerto. O futuro dos negócios depende de uma série de fatores e ações estratégicas que as empresas tomam para se adaptar às mudanças. É provável que algumas empresas enfrentem desafios significativos, mas também é possível que outras surjam e prosperem no futuro.